E aí galera, estamos aqui no Hospital do Coração Conceição entrou logo pra Tô com o meu véi aqui Assustado mano, eu toco nele, dá um pulo Chegamos Chegamos 12 pontos Ela ficou, é uma hora aí né, vai chegar a atendente Ela vai ficar Chegou 12 horas 11.57, ela vai ficar fazendo ali a ficha né Aí ela deu ideia É, pois é Aí vamos logo na Ford Almoça lá ou na volta Vamos ver qual é a da buzina É, um saco da que vocês chanfou É E filmar aqui mais uma vez pra vocês Cheio de bandeirinha de político Aqui é o que, o 12 é Botaram só o 12 mesmo Sem propaganda nenhuma Sem saber se Quem é a pessoa né Fizemos 9.3 com litro 150 quilômetros Só que a gente zerou ali Eu acho que foi antes de Baratama Já tinha percorrido uns 10 quilômetros Bora zerar aqui na cidade Muita gente pergunta Qual o consumo na cidade né Aí eu sempre digo Não, tem que rodar 50 quilômetros Tá aí ó, zerado novamente Pronto, é o título do vídeo Consumo da Range 2.0 na cidade Pinheiro Não pode dizer Eu acho que vou entrar aqui Se não é onde é que vai dar Eu vou na intuição Deixa eu ver o GPS GPS Tem propaganda política até quando? De fortaleza É pra ser hoje É pra ser hoje Quatro né, já Era pra ser dia 2 Que era Eu ouvi dizer que era cancelado Hoje é a moto Viu Aí ó Para onde você quer ir? Segunda Para onde você quer ir? Ford Krasa Foi atualizado para o iOS 18 Pagando 2 mil do Krasa Do e da volta Primeiro você precisa me dizer Onde está Acesse os ajustes de privacidade Selecione serviços Atrapalhou o áudio Atrapalhou o áudio Era isso o que? Ajustes Siri Siri Idioma Idioma Permitir Mas eu estou atrapalhou o áudio Mas eu estou atrás aqui Selecione serviços de localização Ah já acende Ah já acende Privacidade E segurança Aí procura a Siri Vamos ver aqui agora Serviço de localização Onde é a Siri? Aqui é a Siri Quanto compartilhada Quanto compartilhada Não consigo obter sua localização atual Deixa eu ver Para onde você quer ir Eusébio Acho que deu certo agora Eu acho que eu saí Mesmo na Ford aqui Por coincidência É não precisa mais do GPS não Sai mesmo em cima Acertamos mesmo em cima Aqui na sorte Eu dobrei na rua Acerta lá Se eu não estiver enganado Com mais duas curvas Ali na frente Ah estou com o ar ligado Esqueci aqui do consumo Estou indo de boa Está fazendo 10 com litro SW4 A venda Não Eu pensei que ia fojar aqui Aí eu saí um pouco Bem antes Vou deixar tudo no ar Eu sempre corto Aqui é o Jab Pinheiro Supermercado Pinheiro É caminho da rua Pelo andar da carruagem Se você entrar lá Um e meia Um e meia Duas A gente chega Quatro Quatro e meia Em casa Mas vou de boa É minha folga hoje Praticamente Mas apesar que eu acordei Três, quatro E já fiz muita coisa lá É bom que elas veem A luta do Do atendimento também Aprende e vê com Não é só abrir a banca não Atender ligeiro Bem Passar troco Pensar ligeiro Passar o troco ligeiro Passar o troco ligeiro Atender bem Nem eu sei se a Ford é pra trás Mas é pra frente Nem eu sei se é pra cá Ou é pra lá Será que eu passei? Não, acho que é pra lá Sei lá Muito parecido as curvas Esse teclado aqui Não abre pra gente Digitar Como é que seria o teclado? Buscar E pedir a Siri Eu acho que Quando para o carro É que aparece Não é pra cá não Deixa eu ver Deixa eu testar aqui Noize É muito longe Mas é porra Apareceu Codesman Mas não apareceu Crass aqui Vou dar uma encostadinha aqui Pra ativar o teclado Vai voltar? Ford Graça É pra trás Viu a marmota Pra trás Rodamos demais É pra trás Como eu pensei Chegamos Foi no Eusébio Passamos direto Mantenha a esquerda E chegar na forte Vira a direita Vai voltar lá Ei, meu Deus Andar com ele É duro Volta a senhora Volta a senhora Se liga no condutivo Vê-se Saia à direita Esse bichinho aqui Um metrozinho De De É Tem a foto da laranja E é isso pessoal Comer um franguinho por aqui Próximo vídeo Na forte Eu tenho medo Eu não sei Então se você for Mas eu acho que eu vou logo na prima dela Pegar a encomenda E aí E aí O Joilson, por coincidência, olha. O Joilson que a gente tinha arrendado o Lava Jato. Não, passei direto. Acho que eu vou logo aqui na prima dela pegar a encomenda e... Como é que tá por aí? Almoça aqui logo com ele, já é 12h10? Aí tu come outro almoço em outro canto, ou coxinha. O ático com o Blue Tuffe fica horrível.